Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Tendo nascido Jesus na cidade de Belém Na Judéia No tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do Oriente Chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus Que acaba de nascer Nós vimos a sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo Ao saber disso O rei Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei Perguntava-lhes Onde o Messias Onde o Messias deveria nascer Eles responderam Em Belém na Judéia Pois assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá De modo algum És a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe Que vai ser o pastor de Israel O meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos E procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém dizendo Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino E quando o encontrar Desavisai-me Para que também eu vá adorá-lo Depois de ouvirem o rei Eles partiram E a estrela que tinham visto no oriente Ia diante deles Até parar sobre o lugar onde estava o menino Ao ver de novo a estrela Os magos sentiram uma alegria muito grande Quando entraram na casa Viram o menino com Maria, sua mãe Ajoelharam-se diante dele E o adoraram Depois abriram seus cofres E lhe ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonho para não voltar a Herodes Retornaram para sua terra Seguindo outro caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Com este programa Nós iniciamos O novo ano Do programa Semeando a boa mão É o primeiro De 2024 E queremos Celebrar Este primeiro programa Com a festa da epifania Do Senhor A festa da manifestação Do Senhor Deus que se manifesta Deus que se manifesta Como? Através do evangelho Que São Mateus nos narra Vendo que Chegam esses magos Quando nós falamos de magos Esse termo Não está dizendo Pessoas que Faziam magia Porque A questão de mago Para nós Fica uma coisa pejorativa Né? Mago quer dizer Sábios Era um estudante Das estrelas Eles Eram adoradores Dos astros De uma Religião Chamada Zoroastrismo Que Adorava os astros E na religião Desses Homens Desse país Distante Que eles Vieram Lá tinha Uma tradição Toda vez Que Aparecia Um novo Astro No céu É porque Alguém muito Importante Tinha nascido Na terra Então nós vemos Que esses homens Que não eram Adoradores do Deus único Mas aquilo que São João Paulo II Nos fala tão bem Falando das Sementes do verbo As sementes do verbo Já estavam No coração Daqueles homens E eles saíram Em caravana Para Procurar Onde estava O Messias Onde estava Esse rei Tão importante Que nasceu Que até um astro Novo Brilha no céu Por causa dele E aí eles chegam Aonde? Em Jerusalém Mas por que Que eles Chegaram em Jerusalém? Que tipo de instrução Eles tiveram? Chegaram em Jerusalém Claro Porque onde Que nasce um rei? Num palácio Eles estavam Acostumados a isso Rei Palácio Então vão Para Jerusalém Chega lá E pergunta Para Herodes Nós íamos Adorar o rei Que acabou De nascer Eles achavam Que era o filho De Herodes Imagina Herodes Ficou desesperado Por que? Herodes Sendo uma boa gente Né? O que aconteceu? Herodes Ele tinha Mania de perseguição Ele Tinha mandado Matar Os filhos Porque ele não queria Que ninguém O sucedesse No trono E depois Ele Manda matar Também a esposa Porque ele achava Que Tanto os filhos Quanto a esposa Podiam assassiná-lo E tomar o trono O poder dele Veja como ele era Ainda chega Esses homens Dizendo Olha Nasceu um rei E nós queremos Virar adorá-lo Olha De longe Que vieram Ele ficou Desesperado E aí nós Vemos desenrolar De que Disseram Olha Não é aqui em Jerusalém É em Belém E aí deram a direção Para eles E a estrela Que tinha se apagado Porque a estrela Não ficou em Jerusalém Ali não era o lugar Quando eles saíram De Jerusalém Eles Eles viram de novo A estrela E esses homens Que a tradição Deu nome a eles Né Baltazar Gaspar Ou Melchior Ou Belchior Né É Apenas uma variação Mas esses são os nomes Chegaram Em Belém Imagina Amados e amadas De Deus Chegar numa Vila Uma caravana De cabelos Quando é caravana Não pensa vocês Que cada um deles Foi com um Cabelo Não Eles vieram De muito longe E fizeram uma viagem Bastante longa Então eram Muitos camelos Muitos Uma caravana Chegando Esses homens Todos Com roupas Características E vão procurar Aonde Onde que a estrela Para No estábulo E eles entram E aquele menino Que Estava Deitado Repousado Numa Mangedora Lá eles Intuem Que esse menino É Deus Que A procura Deles Chegou ao fim E eles Oferecem Os seus presentes Que era comum Né Receberem Presentes Uma criança Quando nasce Até hoje Se dá presentes Para as crianças Quando nasce Então qual que era A tradição É Desses homens Levaram Presentes Três Especificamente Ouro Incenso E mirra E a igreja Viu aqui Três Qualidades Desse menino Deus Desse nosso Senhor O ouro A realeza O incenso O sacerdócio Porque O incenso É como É As orações As oferendas Que Se oferece Para O pai Como uma obração Então é o sacerdote Que faz isso E a mirra Que era O tipo De Produto Para embalsamar Os corpos Era o formal Da época Mostrando Que essa mirra Relata a dimensão Da humanidade De Jesus Rei Sacerdote E Humano A encarnação De Jesus Na realidade Humana E aí Ficam lá Adoram O menino Algo que Mais uma vez Nós falamos Esse menino Não era Menino brilhante Tinha uma auréola Dourada Na cabeça E ao lado dele Tava um monte De anjos Cantando Não Tava reclinado Numa Mangedora Com animais O papai E a mamãe Perto José E a Virgem Maria Foi esse menino Um menino Como o outro Mas A fé Os levou A experimentar Dessa presença De Deus Isso é epifania Essa manifestação De Deus Deus que se manifesta Já como bebezinho Representado Nesses três sábios Nesses estrangeiros Toda manifestação Da graça de Deus Para o mundo inteiro Isso é epifania Essa é manifestação De Deus E nós Muitas vezes Meu irmão Minha irmã Tivemos que fazer Esse exercício Para poder também Contemplar A manifestação De Deus Em muitas coisas Que a olhos Humanos Não tem sentido Nenhum Mas precisamos Pedir olhos espirituais Para ver Essas manifestações Ver Deus Perto de nós É isso que somos Chamados Foi isso que Esses três fizeram Eles conseguiram Conseguiram Contemplar Contemplar Olhando aquele menino Ver A manifestação De Deus Que beleza Que é isso E é como é bom A gente também Olhar essa realidade E perceber Deus Deus Vem se manifestando A nós Deus vem se manifestando A Ao nosso país Deus vem se manifestando A nossas famílias Sempre Deus se faz presente Meu irmão Minha irmã Que nós tenhamos Condições de perceber Isso Perceber Essa graça De Deus Perceber Essa força De Deus Perceber Essa misericórdia De Deus Por nós E que Nós também Como Baltazar Gaspar E Belchior Possamos também Ver Deus E proclamá-lo E oferecer O que nós temos De melhores De melhor Nós podemos oferecer A Deus Como esses homens Fizeram O de melhor Você pode oferecer Ao Senhor Nessa festa Da Epifania Meu irmão Minha irmã É o seu próprio coração Rendido a Deus Entregue Nas mãos De Deus Porque Ele tem Cuidado de você Ele tem Cuidado da sua casa Ele tem Cuidado da sua família Deus não te abandonou E nunca vai Te abandonar Deus vai estar Sempre contigo Por isso Perceba Deus se manifestando A você Em muitas coisas Em pequenas situações Deus vai se manifestando É que muitas vezes A gente está acostumado De ver grandes coisas Mas o Senhor Pede que na nossa Docilidade Na nossa entrega Nós vamos De maneira muito tranquila Vendo Deus Que se manifesta Em pessoas Em situações Nos dando Nos dando a graça Do Senhor Do Senhor Do Senhor Na sua vida Experimente Essa graça E que o Senhor Possa abençoar você Abençoar a sua família Te dar um ano De 2024 Abençoado Cuidado E zelado Por Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Amém Amém